Música Conselho Ministro decide rapar o contrato o piloto Canadá nebe dedão nele o avião GSM O problema nebe acontece quando o avião GSM nebe piloto ou engenheiro cirúrgico Canadá tenta privatizar o avião GSM Primeiro Ministro, Cairala Xanana Guzmão convida o presidente da Autoridade Raioa Roseiro Tiago Lobato onde apresenta o Conselho Ministro Já foi o presidente da Autoridade Raioa apresenta o problema ne? O Conselho Ministro aprova a deliberação onde define o Estatuto de Operação Avião GSM apara o contrato nebe vigor no governo russo o Ministério Público atual investigação do problema refere Depois da apresentação o Sr. Presidente da Autoridade o Conselho Ministro concorda onde apara e depois o Sr. Presidente da Autoridade ou o Conselho Ministro o Conselho Ministro concorda e a conectividade continua e a ironia para depois para depois o governo impede a movimentação será díli acusi acusi díli o falta de avião GSM se enfrenta o problema e a O Conselho-Ministro delega a tomar a presidência da autoridade, e a falta de conectividade, aeronínea, e comprometido, cada semana sempre vou ligar a dílice, cada semana mínimo da rua. Antes, o presidente e a autoridade Raiu Amós preocupou a operação avião ZCMI, tamba despesa no receita de Zetina-Rijon-Rua-Sanlú-Ressin-Lima, Totina-Rijon-Rua-Ruanulú-Ressin-Hat, La Balanço. O governo timor-leste só se avião ZCMI, o montante B6 milhão no alu, o Sinação, Canadá e a Zetina-Rijon-Rua-Sanlú-Ressin-Tolu, no avião refere a Rauhal-Operação e a Timor-Leste, e a Zetina-Rijon-Rua-Sanlú-Ressin-Lima, entre Dili e o Ecusi no Suai. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.